...de muita intelectualidade aqui no Rio de Janeiro. Com amor para você. Arte e cultura, entrevistas com pessoas de sucesso. Música 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 que vai ser totalmente descaracterizada e totalmente destruída pelas britadeiras do metrô. Dá maior dó ver aquelas árvores, aquelas árvores, gente, não dá pra aceitar isso. E a gente espera, a gente espera que a lei faça valer a democracia, olha gente, de tanto lutar por essa praça, de tanto andar, de tanto bater na porta das pessoas, conversar com as pessoas e do comércio de pandemia e pedir, gente, vamos nos unir, gente, não vamos deixar isso acontecer. Gente, eu fiquei doente, eu fiquei três, quatro dias na cama, eu peguei uma gripe terrível, sabe? Em defesa da Nossa Senhora da Paz. E ainda teve gente, ainda teve gente ainda, que teve a coragem, porque esses não são brasileiros, de dizer pra mim assim, o que você tá ganhando com isso? Eu me senti, olha, eu me senti, eu digo, como que eu tô ganhando com isso? É a democracia? Eu tô ganhando com isso? É a defesa do país? Eu tô ganhando com isso? A ordem, gente, é a praça, é os passarinhos, é as árvores? Imagina a gente perder aquilo tudo ali, gente. Olha, teve uma garça, a coitadinha começou a se despedir da praça, aí eu comecei a conversar com a garça, ela ficava assim, pertinho, e eu chegava e conversava, e ela ficava me escutando, e eu fotografando, eu peguei todas as imagens de todos os perfis da garça, e a garça apavorada. Então, meu Deus do céu, sabe? A gente não é contra o metrô, imagina, a gente quer o progresso, a gente quer o conforto das pessoas, a gente quer o bem das pessoas e política pra fazer o bem. Agora, a nossa praça, aquelas árvores, olha, meu Deus do céu, aquelas árvores, e dizer que vai replantar, isso não cola, governador Sérgio Cabral. Olha, eu espero, gente, eu espero, olha, eu espero muito, 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 que o Supremo Tribunal desse país, da mais alta cor, todos os ministros, que ele, sabe, continue nos apoiando, defendendo o nosso patrimônio, sabe? Olha, gente, nós temos um cérebro lá, que é o ministro Joaquim Barbosa, vossa excelência, que está trabalhando pelo país, que está defendendo o país com honestidade, com seriedade, ele está aplicando a lei, porque tem que aplicar a lei, pra esse bando de gente parar de querer, levar vantagem, dando golpe aqui, dando golpe ali no Brasil. Nós temos que defender a nossa pátria amada. Olha, nós aqui no Rio de Janeiro, a comunidade aqui de Ipanema, nós estamos defendendo a Praça Nacional da Paz, e nós estamos defendendo um patrimônio público que está tombado. E pela lei de constituição desse país, não pode tocar na praça, de jeito nenhum. É crime tocar na praça. E o governador Sérgio Cabral, ele está agindo como um ditador, sim. Ele está passando por cima da democracia, ele está, sabe, ignorando a democracia. Ele, a nossa liberdade, ele está ignorando isso. E o mais grave disso tudo, ele está violando a constituição do país. Que inviolável. Porque é um livro da constituição que defende, que protege as nossas leis. E a lei tem que ser cumprida. E eu espero muito, como brasileira, como ex-jornalista, porque eu não sou mais jornalista, sabe? Não dá pra escrever nesse país. Não dá pra falar o que a gente acha. Não dá, não dá. Porque era pra todos os jornalistas, lá, agarrando uma árvore. Por que não estão? Porque não podem falar isso, não podem falar aquilo. Nós vivemos numa democracia e ponto final. É óbvio que a gente tem os nossos limites. Ninguém aqui vai faltar com respeito, muito menos com a elegância. Agora, às vezes, é necessário a gente perder a elegância. Às vezes precisa. Porque não dá pra falar. Se fica falando certinho, bonitinho, com palavras bonitas, ninguém escuta. Só escuta quando a gente se manifesta, quando a gente faz um furdunço, digamos assim. É isso mesmo, um furdunço. Porque nesse país, pra gente ganhar as coisas, tem que ser num furdunço. Porque na democracia, tá difícil. E nós temos que fazer valer essa democracia consolidada. Então, eu espero muito, mas muito demais, que todo esse esforço de todos nós aqui de Ipanema, de todos nós que damos a nossa cara a tapa, todos os nossos amigos, todas as pessoas, a líder do movimento, que é a Inês Barreto, sabe, que todos nós, que a juíza que está periciando, que caçou a eliminada do Cabral, está, a praça está sendo periciada, porque essa perícia vai aparecer o que a gente vem falando, o que eu venho falando aqui, que é o acidente grande de proporções como aconteceu em São Paulo. Porque eu conversei com vários engenheiros, eu conversei com vários geólogos, e eles disseram, eu fiz toda uma apuração daquele solo ali, e eles disseram pra mim, Leda, eu não posso chegar e falar, porque se eu falar, eu vou perder o meu emprego, e eu tenho família pra sustentar. Olha, senhores ministros, o engenheiro falou isso pra mim, o geólogo Iden, e você fala, porque você é uma jornalista, você tem a palavra, você domina a palavra, você se comunica, então você fala o que eu vou falar pra você. Porque isso aqui, tudo é previsível acontecer, o melhor é não mexer. Mexer pra quê? Pra dar um, uma reviravolta grande? Então, negativa, destrutiva, então a gente, eu espero demais, mas demais mesmo, porque eu não quero chorar aqui de novo. Como eu tenho chorado por essa Praça Social da Paz, eu choro porque eu fico indignada, eu fico indignada, eu fico revoltada, meu Deus do céu. Não é possível uma coisa dessa. As nossas autoridades desse país, vocês não podem ignorar a lei da Praça Social da Paz. Nós temos que ganhar isso, nós temos que vencer isso, é a nossa razão, são os nossos sentimentos que estão dentro daquela praça, é a história de cada morador de Ipanema, é a história cultural do Rio de Janeiro, é não podemos perder o nosso pomar em pleno Ipanema, os nossos pássaros, tem pássaros de todas as espécies. É uma tragédia ecológica sem proporção, meu Deus do céu. Eu não quero chorar aqui, porque eu tenho que ser valente pelo Brasil, como o Fernando Henrique me pediu. Eu sou valentona, já me falou um ministro, amigo lá de Brasília, que disse, Leda, a gente vai ajudar você, porque você é valentona, e tem que ser valentona nesse país mesmo. Não dá pra deixar isso acontecer de jeito nenhum. E olha, gente, olha o que é a democracia. Se nós não tivéssemos nos empenhado, essa alma não tinha parado. A gente não tinha esses muros, tá tudo pinchado lá. Quem que pinchou? As crianças, os adolescentes, foram lá e pincharam tudo. Sabe, governador, isso é democracia, governador. São 30 mil assinaturas, sabe, pra defender as pessoas que dependem dessa praça, que são as pessoas deprimidas, os cadeirantes, as crianças, os velhinhos, os idosos. Gente, sabe, muito triste a gente ver essas pessoas que não podem se defender. E foi por isso que eu larguei o jornalismo, pra defender essas pessoas. Porque é de indignar essa falta de amor do governador Sérgio Cabral. É a falta de amor, sim, sabe? Porque, vou lhe contar uma coisa, governador, que falta de sensibilidade. Olha, eu não acredito que o senhor conheça essa praça. O senhor não acredita. Não acredita. Eu acho que o senhor nunca... Aliás, o senhor já foi nessa praça. Mas o senhor foi lá pra pedir votos. O senhor não foi lá pra se comunicar com os pássaros. O senhor não foi lá pra curtir as árvores. O senhor não foi lá receber a energia das árvores. O senhor não foi lá, sabe, conversar com a natureza, porque ali tá tudo vivo. Sabe, a praça, a praça já tá triste. Porque a gente entra lá com aqueles tapumes, com aquele queijo suíço, é isso. Tão fazendo um queijo suíço da nossa praça. Sabe, é isso que tão fazendo, tão esburacando tudo. Nós precisamos, ali embaixo, é daquele solo com minhota. Não é com concreto de metrô. Certo? Então, ó, tem que, ó, desviar. E, então, eu acho que... Eu acho que nós vamos vencer. Nós precisamos vencer. Então, eu peço às autoridades que estão cuidando dessa documentação e o processo de embargamento da obra, enfim, de perícia. Que essas autoridades sejam as mais leais possíveis e que aplique essa lei, tem que aplicar essa lei. Essa lei tem que ser dura, sim, para a ordem e o progresso do nosso país. É isso, é isso. Sabe? Porque nós não precisamos entrar em desespero para conseguir as coisas aqui nesse país, para fazer cumprir a democracia. E eu choro. Eu sou muito sensível. Mas eu choro também porque eu fico muito indignada. Sabe? Eu tenho que me expressar direito. Eu não posso estar defendendo uma coisa, sabe? E sem sentir emoção, porque aí o negócio não rola. Sabe? Então, eu sinto isso. Então, por exemplo, agora aqui eu me emocionei, porque eu me lembrei dos passarinhos, eu me lembrei das garças. Sim, eu tenho contato todo com a natureza. Deus de menina. Deus de criança. Agora imagina essa praça, meu Deus do céu. Essa praça é o amor da vida de cada um de nós aqui. Porque a gente... Imagina que covardia se a gente não defender aquelas árvores, se a gente não defender os pássaros, se a gente não defender aquela garça que está com a filha dela, ela passeia para lá e para cá, para lá e para cá, se despedindo, a pau morada. E a tristeza que está dentro daquela praça, gente? A gente chegava lá, era aquela brisa, aquele vento, assim. Aquele bálsamo, aquela coisa maravilhosa, a gente... Sabe? Agora não. Aquilo lá está uma coisa pesada. Então, a gente espera que a lei seja pesada e aplicada, sim. E que a gente... Nós estamos com toda a razão. Todos nós precisamos vencer para valer o nosso esforço. Nós temos que vencer pela democracia, sabe? Fazer valer a democracia. Nós temos que vencer para fazer valer a nossa cidadania. A gente tem que vencer para valer a nossa razão. A gente tem que vencer, sabe? Porque esse país, ele mudou. Esse país é outro agora. É outro país. Nós vivemos agora num país onde a lei é cumprida. Então, eu só peço para que todos que estão nos apoiando, que o Supremo Tribunal Federal desse país e mais o STJ aqui do Rio de Janeiro, senhores ministros, queridos amigos que estão aí em Brasília e mais o judiciário aqui do Rio de Janeiro, olha, apliquem a lei. É só isso que a gente quer. A praça está tombada. E é isso. Então, tem que respeitar. Porque na Constituição está bem claro lá. Respeitar o patrimônio público, cultural e social. E a nossa praça é esse. Nosso patrimônio. Do povo brasileiro. Sabe? Então, aquelas árvores não podem ser derrubadas. Aquelas árvores... Nada pode acontecer naquela praça. O governador tem que iluminar toda a praça. E além de iluminar toda a praça, ele precisa consertar aquilo tudo lá. Que está tudo, né? Que já tiraram, pegaram uma parte já do jardim, já removeram a parte do jardim, tem que replantar grama. Tem que conservar a nossa praça. Que é o seu dever como governador. É o senhor trabalhar ali para o povo. O senhor foi eleito para isso. Para trabalhar, Vossa Excelência. Então, sabe? Então, o senhor agora, o senhor tem que pegar, tirar aquelas britadeiras, aqueles tapumes, respeitar a Constituição e a democracia. Certo? E levantar o acampamento de lá. E cuidar da nossa praça. É para isso que o senhor está eleito aí. O senhor está com o seu contrato renovado por mais quatro anos, porque todos aqui acham o senhor competente. Agora, não é para mexer na nossa praça, não. Nós não queremos o senhor contra nós. E nem o senhor quer que nós sejamos contra o senhor. Portanto, Vossa Excelência, vamos ficar em paz. O senhor se retira da praça, recolhe as suas britadeiras na boa, governador. Em nome da democracia, em nome da paz e do progresso. porque, olha, quando cair uma daquelas árvores da liça, o senhor ficar insistindo porque eu não acredito que isso vai acontecer mais, porque temos que acreditar na justiça e na que a lei seja cumprida. Sabe? Então, nós vamos vencer, gente. Nós vamos vencer. Se Deus quiser ir a nossa senhora da paz, segurando, sim, segurando aquelas árvores, sabe? Para que a gente possa, sabe? Sabe? Acreditar, sonhar que a gente vive num país onde a lei é cumprida e a democracia é respeitada. E com muita democracia, sim, eu volto aqui no programa Leda Prada Democracia para fazer valer essa democracia consolidada. Sabe? E para fazer valer, sim, o povo brasileiro. E para fazer valer, sim, a defesa de quem não pode se defender que são as árvores, são os passarinhos, é a natureza, é as garças, é a população, são os deficientes físicos, os deprimidos, os cadeirantes, enfim, todas as pessoas que precisam e dependem da praça. E todo o comércio também, né? Os nossos amigos aqui em volta da praça são comerciantes, são pessoas que vão ter os seus estabelecimentos prejudicados, o seu lado financeiro prejudicado, vai ter funcionários que vão ter que ser demitidos, vão ter que ir embora, e aí, governador, você vai arrumar emprego para eles aí no palácio? Porque vão ficar sem emprego, vai fechar as portas de muitos negócios. Quem é que vai ficar com as brindadeiras do metrô, quer aquela barulhada o dia inteiro? quem é que vai entrar no comércio? Ninguém vai, as pessoas querem paz, querem sossego, então o senhor não vai acabar com o Ipanema e está decidido. A democracia decidiu, o povo decidiu, são mais de 30 mil assinaturas, e a gente só espera que as nossas autoridades da mais alta corte desse país, juízes, promotores, desembargadores, todos os nossos amigos, com muita democracia, vossa excelência. Eu volto no próximo programa, e para anunciar sim a nossa vitória, a vitória da democracia, da cidadania, a vitória da lei, que a lei no país e o livro da Constituição foram feitos para ser cumpridos e respeitados. E com muito mais respeito e democracia e amor pela praça só da paz, eu volto no nosso próximo programa. Um beijo grande. Até lá. Se Deus quiser, ele adquire. Tchau. Tchau. Tchau.